Bom dia rapaziada, deixa aquele like pra fortalecer, ver só mais o canal aí, criar e preservar sempre, né? O canal meu manejo, daquele jeitão. Vamos que vamos, falar um pouquinho a respeito do Curio, ó, o Curio aprontando, ó. Não sei se dá pra vocês ver, mas ele tá aprontando, a temporada se aproxima, conforme a temporada se aproxima ele tá cantando muito mais alto do que já é de costume, e ele tá ali batendo as asinhas ali, ó, eu acho que é pra rolinha, ele tá vendo a rolinha no chão. Tente pra dar uma galada. Olha como é que ele canta pra ela, ó. O que eu tô olhando pra ela, tá aí no chão ali. Então rapaziada, isso aí é o curiosinho. O tempo hoje não tá legal, tá meio que ventando, tá cagou, mas, né? O inverno já virou verão, né? A gente não tá mais naquele clima de inverno. Até então, se os dias tudo cagou aí, quente pra cacete. Rio de Janeiro, 40 graus. Em breve, inverno. Vai vendo a situação, né? O mundo tá perdido. O mundo tá se acabando. Dizem que a volta do fim do mundo vai ser em fogo. Parece que é verdade, porque a gente aqui do Rio de Janeiro quase não temos mais tempo frio, né? Aqui no Rio não existe mais tempo frio. É raro. Alguns dias aí dos meses aí que faz um frio e tal, mas o ano todo aqui é verão. É cagou. Tanto que a gente tá no inverno, ó o tempo. Mudando, ventando e toma ali calor. E dentro de casa tá igual um forno, abafado. Mas aí, rapaziada, vamos lá. O passarinho tá aprontando, né? Pra quem canta pra... Firme. Ou seja... Tá aprontando daquele jeitão. Qual a alimentação que eu tô botando pra ele? Mistura de semente de coleiro. Mistura de semente pra curió. Ração... É... Estrusada, né? Alcão. Conlife. Top life, né? Tá lá. O osso de baleia tá ali, ele tá acabando. Já tá um pontinho. Ó o vento. Ó o vento, rapaziada, ó. Daqui a pouco eu vou encapar ele. Daqui a pouco eu vou guardar ele na capa, porque o tempo tá muito feio, tá viradão. E assim... É... Olha como é que tá o vento, ó. O bicho não para de cantar, não. O bicho é bom. Então, rapaziada. O tempo tá maluco, tá doidão. Né? Daquele jeito. E assim... Aria... No potinho. Destruiu a área quase toda. Já vou botar mais um pouco daqui a pouco. Vou se que o baleia tá acabando. Já vou ter que comprar outra. Né? Mês que vem eu devo ir na feira de Caxias. Buscar umas comidas por bicho. Agora a casa tá vazia, né? Só tem o trinca. E o curió. Então... Tá tranquilo até o momento. Dá pra levar o que tem aí até... Mês que vem. Tranquilo, sem dor de cabeça. Aí mês que vem eu vou na feira. Faço uma compra lá. As comidinhas. Ó o gavião rondando. O gavião tá rondando por aí. As andorias dando vestido do gavião. O curió até se assustou ali. É um descriatório que entende. Maracan, tá aí, Tânia, isso? Viu? O que que eu falei? É um bicho doido. Então, rapaz. A alimentação é essa daí. A chicória. Gosta muito. Milho verde se amarra. Pepino. Tanto pepino normal quanto japonês. Chuchu. Entendeu? A cenourinha ralada. Ele também pega. Pelo menos o meu aqui pega. O machixe aí não gostou muito, não. Ele pega mais ou menos. Né? O joio aí se amarra. Mas não tanto também. Come, mas não come muito. Ele come mais ao trinco. E o merro que comer. O merro foi embora. Então, complicado. Então, rapaziada. A alimentação é essa daí do curió. Não tem segredo. Boto pra dormir encapado. De manhã eu tiro a capa. A capa dele tá aqui, ó. De manhã eu tiro a capa. À noite eu encapo novamente. Mas é aqui. Como tá calor. Eu não vou encapar não. Entendeu? Tá calor esses dias aí. Eu não tô encapando. Só encapei ontem porque esfriou. Né? Mas aí acabou que... Tá muito abafado dentro de casa. Muito calor dentro de casa. Eu sei isso. Vem cá, pau. Deixa eu dormir aqui fora. Aqui fora tá um pouco mais fresco. Um pouco só. Não tão fresco. Nem tão frio. Tá um mormaço. Mas só quando tá ventando. O vento vem gelado. Mas o vento parou de ventar. Um mormaço. Um mormaço da escada. Então. Cuidar na moral direitinho. Aquela moralzinha de cria, né? O bichão merece. Se hoje esfriar mais tarde. Vai dormir dentro de casa e cá. Encapado. Mas se dentro de casa tiver o mormaço. A noite. Aqui fora tá fresquinho. Mas lá dentro tá mormaço. Vai dormir sem capa. Entendeu? Porque. Vai encapar o pássaro. Aqui já tá quente. Corre o risco do bicho morrer assado. Né? Então. Todo cuidado é pouco. Atividade total dobrada. Né, rapaziada? Passarinho. Vamos que vamos. Passarinho é bom. Não tem mistério. Já provou isso. Fez a muda. Saiu de muda cantando. Então. Tipo assim. Não é aquele pássaro que sai de muda frio. Tem que ficar puxando. É um pássaro. Onde pendura canta. Não estranha. É raro estranhar algum lugar. Muito difícil. A casa toda que ele já conhece. A rua. Então. Se encapar ele. A noite. E aí vai pra outro lugar. E vai cantar. Dia seguinte. Agora se encapar ele de manhã. Ou amanheceu encapado. Quero levar ele pra rua de manhã. Pra um lugar longe. Vamos supor. Do Rio de Janeiro pra Niterói. De Niterói lá pra Raul do Cabo. Lugar longe assim. Se dizer assim. Aí. Corre o risco dele estranhar um pouco. Né. Porque tá de dia. Transporte. Chacoalhamento. Buraqueira na pista. Dependendo de onde tu vai. Se vai de ônibus. Ou se vai de carro. Então o pássaro vai estranhando. Normal. E se bobear. Até estranho.